Aqui ó, o rastro de óleo que tem no chão. Tem paralepípedos levantados pela estrada inteira. Arrebentou o cárter da caixa automática do carro. Aqui ó, o trajeto da rodovia. Esta pedra acabou com o cárter da caixa do automóvel do Passat. Meu carro tá parado a mais ou menos quase 100 metros lá. O óleo todo foi para o espaço, por causa dessa pedra aqui. No trajeto que dá da 431 onde é na Paulina, perto do salão da igreja. Está aqui ó. Esta pedra acabou com o cárter do carro. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.